Já governamos o Estado com Olívio Dutra e Tarso Genro. Os governos que nós constituímos aqui no Reino do Sul, nós nunca aumentamos impostos. Nós não vendemos patrimônios públicos, nós pagávamos a dívida com a União em torno de 280 milhões por mês e nós não atrasamos o salário dos servidores, muito pelo contrário. Nós fizemos pesados investimentos na educação, na saúde, na agricultura e não sei se o senhor sabe, na época do Tarso Genro e do Olívio Dutra, a nossa economia sempre cresceu acima da média nacional. Ou seja, esta é a prova de que se um governo estiver preocupado com os setores produtivos do Estado e não ser tratados como adversário do Estado, a gente tem um retorno imediato. Os depósitos judiciais todos usaram, mas o certo é que quando nós governamos o Estado, nós fizemos bem para a nossa economia. O Estado cresceu, nós geramos empregos e assim foi também no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós vamos voltar a governar o Brasil e governar o Estado, porque nós não queremos mais ver esse Brasil convivendo com a vergonha da fome, não só a nível nacional, mas também aqui no Estado, cujo o governador renunciou, nós estamos hoje com 1 milhão e 200 mil pessoas abaixo da linha de pobreza. Estamos pagando a cesta básica, uma das mais caras do país, as pessoas hoje estão se endividando no supermercado para fazer o seu rancho e é esse quadro, é esta situação que nós queremos modificar. Com Lula na presidência, nós, eu e tu no governo do Estado, a gente vira essa página.